Hoje, as três dicas para quem quiser. E como eu já disse, tem mais? Tem hoje. Eu quero focar, porque aí quando você gira essa chavinha dessas três dicas, você está preparada para, numa outra, trazer mais algo. A neurologia explica o seguinte, o excesso de informação a gente não absorve. Não absorve, porque não tem como armazenar tudo aquilo. Então eu te trago três, eu poderia falar dez. Dez, não vai rolar. Agora três, você fala, mentora, uma, duas, três. Três eu te trago, e elas são simples. Sabe por que eu trago simples? Para que isso fique simples na sua vida. E a primeira, quem me trouxe essa dica, tudo vocês me inspiram. Seja você que é minha seguidora, seja você que é minha aluna do programa Magra Após os 40. E essa dica 1, ela foi bem marcante. Eu não sei se ela está aí. A rainha Valdineia fez uma live que eu chorei. Na verdade, a rainha no trono, ela já foi duas vezes, porque ela inspira demais. Ela teve um câncer de mama aí. E ela sofreu por sete anos, até ela chegar até aqui onde você está. No ano de 2020, onde ela está ótima. E a rainha, ela traz, eu compartilho a dica que eu acredito que é muito pertinente. Sabe qual é a dica que eu trago? Virar a chave. E como assim, mentora, virar a chave? Ela disse, e sabe por que eu nunca mais vou ser gorda? Ela disse isso no depoimento dela. Porque eu aprendi a virar a chave. E o que é o virar a chave? É o que eu já disse para vocês, e eu vou repetir incansavelmente, a terra, rainha, a tua chave virar. E sabe o que é virar a chave? Você entender que o teu metabolismo mudou. Por quê? Porque os teus hormônios mudaram. E quando você entende que o teu metabolismo mudou, que as tuas escolhas que poderiam ser saudáveis, já não se tornam mais saudáveis, você vai falar, bingo! Bingo, mentora, eu entendi. Eu entendi que o que eu comia antes, que era saudável, não vale mais para mim agora. O que o meu marido come e se mantém bem, não vale para mim. O que a minha filha come e se mantém bem, não vale para mim. O que a minha amiga, que vai lá, levanta muita força, e para ela fecha a conta, não vale para mim. O virar a chave é entender que cada ser é um, que cada ser é único. Que o que funciona para você é diferente do que funciona para a sua irmã, para a sua vizinha, para a sua amiga, para o seu marido, que eu já citei, para o seu filho. E você não pode se comparar, mas você tem que entender que o teu metabolismo tem uma resposta que é tua. Que é tua. Então, se você emagrece e volta a engordar, você tem que virar essa chave. E você vai, mentora, e como eu viro? Buscando fazer diferente cada vez. Vou citar o exemplo. Hoje eu atendi uma paciente minha aqui. E na consulta anterior, eu falei, você consegue fazer o cardápio? Eu dou uma pincelada, até porque quem faz todo o planejamento alimentar é a Nutri, quando ela quer passar com a Nutri. É uma escolha, eu sempre dou liberdade para as minhas pacientes decidirem o que elas querem. Eu consigo. Então, ela tirou o pão, a veia. A veia. A veia é saudável? É. É saudável para ela? Não. Por que, mentora, para ela não é saudável? Por quê? O que os exames dela dizem? Esteatose hepática. Estou citando só um, tá? Esteatose hepática. Ela está ingerindo muito carboidrato. De índice glicêmico e carga glicêmica mais alta. Então, para ela, Ah, mentora, então, a veia não é saudável? Se você não está emagrecendo, ou se você está no efeito sanfona, para você, não fecha a sua conta. Esse entendimento do virar a chave que você tem que ter, rainha. O que acontecia mais falando dela, que eu quero trazer para vocês? Ano passado, a carótida dela, que eu já falei para vocês, não tinha placa. Um ano depois, a carótida dela tem uma placa, que ela está inflamando a artéria dela. A conta dela não está fechando. Eu falei isso ano passado. Ela não virou a chave. Eu estou te falando de novo. Então, você tem que virar a chave, na dependência de como o teu corpo está respondendo. Se ele não está respondendo, está errado. Você tem que fazer diferente. Se você está, não está emagrecendo, ou emagreceu e voltou a engordar, efeito sanfona, você fez alguma coisa que você tem que fazer agora diferente. E quem tem que abrir você, tem que falar o que eu posso fazer diferente, ir lá e buscar. Que aí eu linko para a dica 2. Essa foi a dica 1. Virar a chave, rainha. E a dica 2? O que é a dica 2? A dica 2, eu já até falei, mas eu vou enfatizá-la que é importante. Ou você busca fazer por você, ou você busca que façam por você. O que é isso? Traduzindo. Ou você busca querer emagrecer, ou você quer ser emagrecida. Quem busca querer ser emagrecida é diferente do que busca querer emagrecer? É. Porque tem duas fases. Se eu vou te ensinar a andar, imagina que você vai ensinar um bebezinho a andar. Eu adoro essa analogia. Você segura na mãozinha do bebezinho, vem, você solta ele um pouquinho, ele cai, ele anda. E cada vez mais esse bebezinho está mais firme para andar sozinho. E todo o teu começo, eu ensino essa técnica do bebezinho no programa magra. Por quê? Eu falo, vamos lá, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a andar. E depois você tem que andar sozinha. Vem, vem comigo. E elas aprendem a andar sozinha. E aí ela virou a chave. Porque ela entendeu que quando ela anda sozinha, ela emagrece. Ela não está sendo emagrecida. Eu não emagreço. Apesar de eu dar dos meus 50%, 150%, eu dou os meus 150% para ela aprender a andar sozinha. Um bebezinho. Um bebezinho, você não dá a mão para o bebezinho o tempo todo. Você dá no começo. Ele cai, depois ele dá cinco passos, depois ele dá dez passos. E chega uma hora que o bebezinho está andando sozinho. E você tem que ser esse bebezinho. Você tem que aprender, rainha. Para. Sempre alguém ali. Eu estou ali, por exemplo, eu estou aqui com você. Estou te ajudando a caminhar. Passos de bebezinho. E depois, mentora, eu te solto. Eu te solto e você vai sozinho. Então você tem que parar. E para isso, como você faz? Aprendendo. Mas parar de querer. Você tem que buscar lá. O que eu posso fazer diferente? O que que... Ah, eu estou comendo aveia, mentora. E aí, o que eu como? Não dá para dar lista aqui de todos os alimentos que tem. Não dá. Mas se você buscar estratégias diferentes, você com certeza vai conseguir emagrecer. Ah, mentora, eu comi isso, deu certo. Amiga balança, eu já falei. Eu nem vou falar da amiga balança hoje. Mas o que eu falei? Como você controla se você está emagrecendo ou ainda se você está voltando a engordar? Por que que eu controlo meu efeito sanfoninha? Porque eu me peso todo dia. Todo dia, de domingo a domingo. Consciência. Consciência. Porque você sabe que a tua escolha da pizza todo final de semana ou do pãozinho todo dia não está fechando a tua conta. ou até do arroz. Ah, mentora, então não pode comer arroz? Eu tenho vídeo que eu já falei desses alimentos. Muitos, na verdade. Então você tem que, rainha, aprender a caminhar com as próprias pernocas. E eu estou aqui para te ajudar a dar os primeiros passinhos. Mas é você que tem que aprender. Porque a partir daí não tem mais efeito sanfona. E qual que é a terceira dica? As dicas, se você for ver, são uma sequência. Virar a chave, parar de querer ser emagrecida e consequentemente para ter autonomia. Ter autonomia? O que é ter autonomia, né? Você define o que você quer comer, rainha. É você que escolhe. É você que monta o seu prato. O que você está pondo no prato que está fechando a tua conta? O que você está pondo no teu prato que não está fechando a tua conta? Por quê? Vem comigo uma coisa que é importante essa questão de autonomia. Quando você for comer uma coisa que você vai jogar para dentro de você que você sabe que é um lixinho. Que é um lixinho. Deveria ir para o saco preto. O que é o saco preto? Jogar aquela comida que não serve para você. Porque se não for para o lixo, para o saco preto, vai para o lixo você. Vai para a tua máquina humana. Vai para o teu santuário. E na hora que você tiver aqueles dois segundos de levar, já disse, vou repetir, não que você não possa comer nunca na tranqueira, pode. Eu como eventualmente. Por isso que tem o efeito sanfoninha. Mas todo dia tranqueira para dentro de você, todo diainho, todo dia, aquele amor bandido lá, seja o pão, seja o leite de vaca, que é inflamatório. Quando você joga para dentro de você, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você atua, você tem o que ter autonomia. É você que tem que decidir. Primeiro, a mentora é o meu marido que faz as compras. Vai fazer as compras. Vai com ele. Dá uma lista de compras para ele. Você sabe se a tua dispensa está cheia de pacote, está lotada. Lotada. Você está fora do peso? Você está com efeito sanfona? Se o maridão está no peso, é porque o homem ainda tem mais massa magra, queima mais, tem mais testosterona. E o filhote, se está no peso, parabéns, mas é uma questão, se continuar na mesma vibe, com esses mesmos hábitos, vai também engordar. 53% da nossa população está fora do peso, ou obesidade, ou sobrepeso. Você quer estar nos 47% ou você quer estar nos 53%? Então,